Oi, pessoas lindas, temos uma notícia séria para compartilhar. Hoje, surgiram supostos nudes atribuídos à talentosa atriz Isis Valverde. No entanto, queremos esclarecer que essas imagens são completamente falsas e manipuladas. De acordo com Fábio Oliveira, colunista do Metrópolis, criminosos usaram aplicativos de edição para modificar fotos genuínas de Isis, onde ela aparece de biquíni, excluindo suas roupas e criando essas imagens enganosas. A atriz, através de sua assessoria de imprensa, fez questão de repudiar veementemente essas imagens falsas. Isis não ficou em silêncio diante dessa situação injusta. Seu escritório de advocacia já foi acionado para resolver essa questão. Em um comunicado oficial, a assessoria de Isis informou que medidas legais estão sendo tomadas. A atriz também registrou a ocorrência na Delegacia de Crimes de Informática para responsabilizar quem compartilhar essas imagens fraudulentas. Agora, queremos ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre essa situação? Deixe seus comentários abaixo. É importante mostrar apoio a Isis Valverde neste momento difícil. Vamos espalhar amor e positividade. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!